Eu sou a lua, venho do céu, do céu, deste jardim Venho do céu, do céu, deste jardim Florentas flores para alguém Eu sou a lua, eu sou a lua Suave cura, venho respirar Suave cura, venho respirar Dizem-me o que está aqui na cara Eu sou a lua Eu sou a lua, venho do céu, do céu, do céu, do céu Jesus Cristo nascido Para o reino que há de ser Para o reino que há de ser Eu sou a lua, venho do céu Eu sou a lua, venho do céu